Festas e Eventos TV é um oferecimento de Certifica Marcas e Patentes, a proteção que você precisa para a sua marca. Como você pode ver na entrevista no bloco anterior, a Caixa é uma instituição presente na vida de milhares de brasileiros e que a cada dia mais investe na proximidade com seus clientes por meio da abertura de novas agências. A instituição acaba de entregar ao público de Campo Grande um novo e moderno prédio. Vamos conhecê-lo? Ampliando a atuação da Caixa Econômica Federal em Campo Grande, foi inaugurada a Agência Júlio de Castilho, que vem com o objetivo de estar cada vez mais próxima de seus clientes. É o Banco do Estado brasileiro. E o que nós precisamos? Precisamos chegar onde o Estado está. Aqui, o bairro, nas regiões de bairros da nossa cidade, acontece muita coisa. E o plano de expansão para Campo Grande é nós levarmos as agências para os bairros. Esta é a primeira. Teremos mais seis e, preferencialmente, nas regiões de bairro. A estrutura da agência foi projetada para atender seu público com conforto. A nossa agência, a parte física, é uma agência ampla, o alto atendimento espaçoso. Nós temos uma área de estacionamento. Nós estamos na Júlio de Castilho e fora da Júlio de Castilho. Nós estamos numa ruinha paralela, que é a Rua Valdez, onde você dá a Júlio de Castilho, você avista a agência. Estamos pensando em montar também alguma coisa com referência a um bicicletário. Quantos trabalhadores que se locomovem por bicicleta em Campo Grande? Então, a sociedade aqui na região vai ser muito beneficiada com essa Caixa Econômica Federal. A Caixa é uma instituição presente na vida de milhões de brasileiros e procura constantemente aperfeiçoar seus serviços. Nós estamos investindo em uma nova Internet Bank, que lançamos no final do ano passado, em dezembro. Remodelou todo o processo de atendimento. Estamos acompanhando as novas tecnologias de iPad e de celulares, com lançamento de apps da Caixa, da área de loterias. Então, a Caixa Econômica vem acompanhando todo o processo de avanço tecnológico. Recentemente, há 15 dias, nós inauguramos o nosso Data Center em Brasília, que é um dos complexos tecnológicos mais avançados do mundo. E no contexto de tecnologia do século XXI, uma agência, ela inaugura no primeiro dia, ela abre no primeiro dia quando ela é inaugurada e só fecha, só encerra tecnologicamente no último dia de funcionamento. Então, a agência não trabalha mais seis horas por dia. O banco trabalha 24 horas, sete dias por semana, onde você pode acessar todas as suas informações em casa, através da internet, nas nossas agências, nas loterias, nos correspondentes. Então, a tecnologia é que dá esse lastro de possibilidades de tratamento, de atendimento para o público no século XXI. Banco é tecnologia. Transparência é uma das principais palavras que traduzem a relação entre os clientes e a Caixa Econômica Federal. A Caixa está definindo esse ano como o ano do atendimento. É uma das ações do nosso presidente Hereda. E, independente da tecnologia sendo aplicada, um banco também é feito por pessoas. E pessoas que realizam atendimento, que tratam com carinho, que te ouvem, que observam com atenção a sua necessidade, que definem claramente como quase um consultor pessoal aquilo que pode ser realizado para a população brasileira. Então, o atendimento às pessoas é que, efetivamente, faz você ser fiel, faz você retornar à nossa casa, à Caixa Econômica Federal. A Caixa, além de realizar serviços bancários, presta inúmeros atendimentos aos clientes. Nós já estamos atuando no meio rural. Já construímos casas, habitação para os moradores da área rural. E, a partir de agora, estamos operando também com linhas de financiamento para o custeio e para investimento. Não tem mais limite, não existe uma fronteira. Eu não posso entrar na área rural porque é deste ou daquele banco. A Caixa é do Estado brasileiro, ela vai onde o Estado brasileiro estiver. A Caixa é do Estado brasileiro, ela vai onde o Estado brasileiro estiver. Você pode assistir o Festas e Eventos TV onde estiver e quando quiser. Basta baixar o aplicativo para o seu iPhone, iPad ou iPod Touch pelo App Store ou no seu smartphone com sistema Android pelo Google Play. Faça download e fique por dentro de tudo o que acontece em nosso programa. Faça o aplicativo para o seu iPhone. Faça o aplicativo para o seu iPhone. Faça o aplicativo para o seu iPhone.